Oi, Fernando. A gente está aqui na concentração dessa escola que agora vai falar sobre essa frase tão emblemática de Martin Luther King, né? I have a dream. E esse aqui é o mestre lindinho, mestre da bateria, que tem o nome de ritmo fascinante. Mestre lindinho, eu quero saber se a Avenida Intendente Magalhães hoje vai ficar fascinada com essa bateria. Vai. Boa noite a todos. Com certeza. Vai ficar todo mundo feliz, alegre. E vamos em busca dessa nota máxima aí para levar para a comunidade. VK na veia, todo mundo cria. Vamos que vamos. Parabéns, boa sorte, mestre lindinho. É isso aí, Fernando. Voltamos com vocês.